Olá, bem-vindos à nossa palestra sobre empreendedorismo na área da construção civil, arquitetura, design de anteriores e engenharia. Nessa palestra, vamos falar um pouquinho sobre como abrir o seu escritório de arquitetura. Meu nome é Luciana Paixão, eu sou arquiteta e professora, fundadora do portal de cursos para arquitetura, arquiteta.com.br. Nessa palestra, vamos abordar alguns assuntos como o período de faculdade e o mercado de trabalho. A nossa visão quando estamos em cada uma dessas áreas. O sonho de abrir o escritório e a burocracia que a gente encontra durante esse percurso. O perfil empreendedor do profissional. Como saber se estou preparado para abrir meu escritório de arquitetura. Como saber se vou abrir um escritório e trabalhar de forma autônoma ou abrir uma empresa. Quais as vantagens e desvantagens. O que eu preciso saber em cada um dos casos. As práticas da profissão. O que eu preciso saber. O que eu preciso ter como orientação para poder atuar na nossa área. O planejamento financeiro e empresarial. Capital de giro. O que você precisa ter outros profissionais como contadores, advogados. As entidades de classe e as associações sindicais que você precisa estar associado. Como conseguir clientes, que é muito importante. Como fazer a propaganda e o marketing dos seus serviços. A atualização profissional que você precisa também estar sempre de olho para saber sempre mais e mais. E não ficar para trás do mercado de trabalho. E o que é muito importante também é o investimento financeiro e o tempo de retorno. Afinal de contas, não estamos brincando. Nós estamos construindo um sonho. E esse sonho não é barato. E o sistema de cobrança do serviço. Quais são as práticas de mercado? Como cobrar pelos serviços? Bom, então nesse primeiro tópico. Do período da faculdade e o mercado de trabalho. Nós vamos falar um pouquinho sobre a formação acadêmica do aluno. Que é ensinado na sala de aula. O que os professores não contam sobre o que você precisa saber para começar a amadurecer. A ideia de realizar o seu sonho de abrir seu escritório de arquitetura. Vamos falar basicamente da burocracia e as questões práticas administrativas. E o seu preparo profissional. A experiência prática de mercado de trabalho. Quando eu saí da faculdade e simplesmente decidi trabalhar sozinha. Eu achei que tudo que eu precisava era só alugar uma sala comercial. E começar a prospectar clientes. Mas qualquer pessoa de bom senso sabe que a coisa não é bem assim. Ela é muito mais complexa do que imaginamos. Questões como planejamento, tributação, capital de giro. Nunca passaram pela minha mente. Ainda muito jovem e imatura e inexperiente. Pois na faculdade infelizmente não aprendemos essas coisas. Muito do que descobri ser necessário ter ou conhecer para abrir um escritório de arquitetura. Veio bem mais tarde por experiência prática. Por pesquisa e ajuda de outros profissionais. Eu sempre aconselho aos alunos que se eles têm um desejo de no futuro abrir seu próprio escritório de arquitetura. Que antes ele avalie primeiramente se ele já passou por todas as fases da evolução de um profissional. Para que ele se auto avalie se tem condições de alçar um voo solo. Trilhando o seu próprio caminho. Essa trajetória não é tão simples ou fácil como muitos acreditam ser. Muitos fatores devem ser levados em consideração antes de se tomar a iniciativa de abrir o seu próprio escritório de arquitetura. Antes de entrarmos na questão burocrática ou prática da coisa. Nós vamos abordar um pouquinho outro assunto. A sua experiência como profissional. É muito difícil para um profissional que acabou de sair da faculdade já montar seu próprio negócio assim logo de cara. Principalmente por ele não ter maturidade e experiências suficientes para os altos e baixos. Que todos os profissionais que trabalham por conta sempre enfrentam vez por outra. Antes de abrirmos nosso próprio escritório eu sugiro que ainda tenhamos que trabalhar muito com os colegas de profissão mais experientes. Para que dessa forma aprendamos com eles o que iremos aplicar em nossa vida profissional quando trabalhando sozinhos. Pelo menos é assim que acontece na maioria dos casos. Esse período de tempo é muito relativo. Pode ser de 5 a 10 anos depois de formado. Para aqueles que tem a veia empreendedora o processo é mais natural. Por exemplo, quando o funcionário de uma empresa é muito bom no seu cargo e ele tem consciência disso. Ele naturalmente se torna um empresário. Deixando seu emprego e abrindo seu próprio negócio. É certeza gente. Ele não vai usar de seu conhecimento para servir de escada para outro profissional por muito tempo. Ele vai se planejar e mais cedo ou mais tarde por si só ele vai escalar a montanha sozinho. Pois se ele conhece e sabe que tem competência para isso ele o fará. Você pode ter certeza. Mas para isso acontecer é necessário que ele tenha no seu DNA o dom do empreendedorismo. Caso contrário, é provável que ele vá permanecer na condição de empregado, entre aspas, em uma empresa de sua escolha ou concursando ou concursado em algum órgão. Fazendo sua carreira sem nenhum problema. E ainda é feliz e satisfeito como acontece com a maioria dos profissionais de todas as áreas. Pois empreender é um dom nato. E se o profissional não tem esse dom, então é melhor que seja como a maioria. Que seja feliz no que ele se propõe a realizar. Um trabalho formal em alguma empresa. Com hora para entrar e hora para sair. A gente sabe que tem empresa que explora, entre aspas, o potencial do funcionário ao máximo. Não são todas, claro. Mas tem empresas que exigem mais do que o funcionário humanamente é capaz de produzir em um dia de trabalho. Pois elevando a produção, ele evita contratar mais pessoas, gerando consequentemente menos custos para a sua empresa. É meio complicado a gente falar sobre isso, porém é mais ou menos assim que também pode acontecer. O profissional acaba trabalhando muito mais do que ele realmente aguenta. E nem sempre recebendo aquilo que é justo ou que ele merece. Mas tudo isso é um aprendizado. Uma bagagem que você levará para o resto de sua vida. E que te ajudará no futuro. É a chamada prática profissional. Bom, para abrirmos o nosso escritório de arquitetura, devemos ter um perfil empreendedor. O que é esse perfil empreendedor? Quais são as vantagens de você ser um empreendedor? Você tem o dom do empreendedorismo? Como saber se nós temos esse dom para empreender? Empreender para que tenha ver empreendedor é uma delícia. Mas tem seus dois lados da moeda. Ser empreendedor significa muitas vezes não ter horário para começar e para terminar o trabalho no dia a dia. Eu amo o que eu faço, eu sou suspeita. Mas eu trabalho facilmente por dia, às vezes 10 ou 12 horas. Já cheguei a trabalhar, às vezes, mais que isso em um dia por um bom certo tempo. E hoje eu só não trabalho mais por conta das questões pessoais. Chega o momento da vida da gente que nós devemos avaliar outras questões que também são importantes. Mas para quem está começando, o jeito é arregaçar as mangas e não ter medo do trabalho. Não tem jeito, gente. De início é trabalho duro e árduo. Quando dizem que perdemos amigos, oportunidades de passeio, de viagem. É verdade. Isso significa mesmo que não tem dia e não tem hora para começar a trabalhar e muito menos terminar. Quem não estiver disposto a abdicar de algumas horas livres e até mesmo com a família, não estará pagando o preço do sucesso. De início é um pouco sofrido, eu sei. Mas depois com as coisas mais estabilizadas, as coisas se arranjam naturalmente. Vai por mim por experiência própria. É muito importante que antes de abrir o seu próprio negócio, você leia sobre o assunto e faça um bom planejamento. Quem quer abrir seu escritório, tem de ter em mente que não será nem de longe igual como se você trabalhasse nos escritórios dos colegas prestando serviço. O ritmo é outro. Uma coisa é você ser funcionário. Outra coisa é você ser o dono do seu negócio. Uma coisa é o serviço aparecer no seu colo, cair no seu colo do céu e você executar. Outra coisa é você ir atrás do serviço e ainda executar. O ritmo é diferente. A responsabilidade de se trabalhar por conta é um peso, entre aspas, que muitos não suportam nem por pouco tempo. O que dirá a longo prazo. Já eu mesma, o que eu não suporto, o que não é do meu agrado, é ficar à mercê de outras pessoas quando o assunto é saber o quanto eu vou ganhar no final do mês. Porque quando você empreende, você determina muitas coisas em sua vida, inclusive o seu piso salarial. A gente rala muito, mas pelo menos o piso salarial a gente vai atrás e não fica na dependência de um chefe, de uma empresa, de uma pessoa que te contrata. O salário base de um arquiteto, ele varia muito dependendo da região do Brasil, mas para quem tem visão empreendedora, é muito mais negócio ser profissional autônomo, desde que observados todos os itens que isso implica, do que ser um trabalhador sindical, por exemplo. Entre todos os fatores burocráticos ou administrativos, na hora de abrir o escritório, esse é o mais importante, pois está na base da formação do seu ser. O que você é e o que você quer ser. Saber se está preparado ou não, ou ainda se é seu perfil, trabalhar sozinho. É o primeiro passo. Sem ninguém para cobrar ou exigir, você deve ser responsável. Conhecer a si próprio, ter conhecimento de suas necessidades e capacidades, é fundamental nessa caminhada. É importante não se deixar iludir pelo sonho do pote de ouro instantâneo, pois você deve sim sonhar com o pote de ouro. Mas ele só vai surgir no final do arco-íris e é preciso muito trabalho antes de chegar até ele, pois a caminhada é muito longa. Empreender não é tão simples como parece. Não é impossível, tem várias pessoas que empreendem, porém você deve ter esse pensamento de que não é do dia para a noite. Tomar uma decisão consciente e não de empolgação é o que você precisa fazer antes de tomar qualquer atitude precipitada. Conheço muita gente que não tem organização e tampouco preparo ou estrutura emocional para trabalhar sozinho e se arriscar num voo solo com todos os altos e baixos que enfrentamos mês a mês. Pois para quem trabalha sozinho, sabe que os 12 meses do ano nunca serão iguais. Não é para qualquer um empreender. O movimento, o faturamento, os trabalhos, tudo oscila de uma forma que pode te surpreender, tanto positivamente como negativamente. Em um mês você pode faturar o equivalente a 3 ou mais, ou pode acontecer o pior. Por isso é necessário ter um planejamento e um capital de giro mínimo para sua segurança e fazer também uma análise da economia e de mercado de trabalho para se avaliar se o momento é propício ou não para tomar essa decisão. Eu sugiro que você deva adiar uma decisão a ser tomada somente em frente a um problema de ordem externa ou extrema. Nesse caso, a economia do nosso país, por exemplo. De modo que você não dê um salto no escuro. É melhor ter segurança nas decisões. Não trocar o certo pelo duvidoso. Por isso, pense e avalie se empreender é uma tarefa para você. Ok? O trabalho autônomo ou empresarial. Agora que já falamos do perfil do profissional, vamos à parte mais prática do negócio. Ao pensar em abrir seu escritório, algumas medidas devem ser observadas previamente, como trabalhar autônomo ou abrir a minha própria empresa. Para o profissional é mais confortável que ele trabalhe como empresa do que como profissional autônomo. Mas as obrigações e gastos em compensação são um pouco maiores quando trabalhamos como empresa. Para ser empresa, o faturamento deve ser superior a cerca de 5 mil reais, mais ou menos. A segurança jurídica é algo que torna mais segura a elaboração de contratos. Com diminuição de serviços prestados e outros de quem abre uma empresa. Mas o profissional autônomo também não fica atrás com os gastos. Só com previdência social, por exemplo, você tem um custo em torno de 20%. Por isso, esta é uma decisão a ser tomada com muita cautela, pois conheço muitos profissionais que já abriram suas empresas e que depois de certo tempo, por questões burocráticas e de impostos, decidiram encerrar a empresa e trabalhar como profissional autônomo, pois os custos são um pouco menores. Ao decidir abrir uma empresa, alguns consultores indicam que para esse nosso segmento, o ideal é abrir em parceria com outros profissionais, para que haja vantagens de tributação. Porém, esse assunto é um dos mais delicados que possa existir, pois sociedade é coisa muito séria, gente. E nem sempre os sócios comungam das mesmas ideias, opiniões e objetivos. Sociedade é como um casamento e, na minha opinião, é até mais difícil do que um casamento, pois no casamento ainda existe um fator de união muito forte, que é o amor. E já na sociedade, o que fala mais alto é o quê? É o dinheiro. Por isso, deve-se sempre escolher muito bem o seu sócio, pois por experiência própria. Sabemos que um sócio tem o poder de afundar uma empresa, como infelizmente já aconteceu comigo e com o meu marido, que na ocasião era meu sócio. Naquela ocasião, a sócia, na condição de investidora, que ela questionava tudo, colocava em risco as decisões mais importantes a serem tomadas, dificultando negociações e gerando insatisfação geral. Por isso que eu aconselho que é optar por um sócio, principalmente um sócio investidor, que pode não ter conhecimentos na sua área e ele entre somente com o financeiro e aí, consequentemente, vai fazer da sua vida e do seu negócio um verdadeiro, com o perdão da palavra, um inferno. Você tenha muita cautela e conheça bem a pessoa que você vai adotar como sócio, mais do que seu marido ou sua esposa. Bom, um outro tópico são as questões burocráticas, as associações aos conselhos e entidades de classe. Para trabalhar como um profissional devidamente habilitado, você deve estar em dia com o que determina os conselhos e associações, assim como as contribuições sindicais e inscrições municipais. Caso tenha dúvida, sugiro que leia lá o meu e-book, projeto de prefeitura, o manual do profissional da construção civil, que preparei para aqueles que estão começando na área agora e que querem trabalhar por conta própria. Isso é básico, tá? Está lá na minha loja de cursos, arquiteta.com.br. É um livro eletrônico. Quanto à entidade de classe e sindicato relacionados à sua área de atuação, também é interessante que você se associe, pois é uma maneira eficiente de obter informação que vem lhe auxiliar sobre o mercado de trabalho. Lembrando que elas existem para defender os nossos interesses e dos profissionais que as representam, né? Então, é sempre importante a gente ter essa associação. Um outro ponto é sobre contratar um contador, tá? Abrir uma empresa requer conhecimentos tributários e fiscais básicos que, infelizmente, não temos para podermos tomar decisões acertadas. Planeja os custos com esses profissionais, né? Da contabilidade e os impostos a serem pagos para que desagradáveis surpresas não aconteçam em nossa folha no final do mês. Os impostos são os mais diversos. Nosso país é campeão em recolhimento de taxas, né? Como vocês sabem, INSS, ESS, imposto de renda. Sendo que o imposto de renda pode chegar até 27,5%, né? De acordo com a tabela progressiva de pessoa física. Então, são custos mensais que você deverá inserir em sua lista orçamentária. Por isso, tudo tem que ser planejado e previsto. Para você abrir uma empresa, você também terá que fazer um investimento. Geralmente, não é muito caro. Fique em torno de um a dois salários mínimos, né? Você vai pagar para o profissional. E o tempo de abertura vai abrir de 30 a 60 dias, dependendo do profissional, né? Tudo isso varia muito de região para profissional, né? Então, não é muito certo. É só uma orientação. Você também pode fazê-lo, mas eu não aconselho, pois isso pode resultar em cursos inesperados. Se você resolver que você pode fazer sozinho. Você vai atrás das informações e vai abrir a sua empresa por conta própria, sem nenhuma consulta de um profissional, tá? Porque devido à falta de conhecimento na área, a gente pode acabar tendo gastos extras que um contador, um profissional, provavelmente vai poupá-lo disso. Bom, você vai arcar com as custas da abertura e com o serviço do profissional, da assessoria contábil ou jurídica que você contratar, tá? Então, além dos gastos com abertura, você tem os serviços do profissional. O contador também vai indicar o melhor tipo de empresa para você, através do contrato social, onde constará todas as regras de funcionamento da empresa e dos sócios. Com o contrato social em mãos, o segundo passo é registrá-lo no CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, e na prefeitura do seu município, onde está situada a sede da sua empresa. Em seguida, no CAL, no caso dos arquitetos, ou no CREA dos engenheiros e agrônomos. Será necessária a solicitação do alvará de funcionamento da prefeitura, assim como o AVCB do Corpo de Bombeiros, tá? Alvará de Vistoria do Corpo de Bombeiros. A carga tributária, sob o faturamento por lucro presumido, está atualmente em torno de 11%, sobre cada nota fiscal emitida, somando o ISSQN do seu município, tá? Contratar um advogado. Contratar um advogado, quando você abre uma empresa, logo você vai precisar consultar ou, né, tirar alguma dúvida, pois o advogado é uma figura muito importante, principalmente na formação de contratos e até relações trabalhistas. Portanto, consulte e escolha um bom profissional que tenha boas referências e disponibilidade de tempo para o que você necessita como profissional, né? E é conveniente que o escritório dele seja próximo ao seu, pois isso facilita as idas e vindas das viagens, das reuniões de negócios, né? Advogados de outras cidades, outros municípios que é muito longe o contato, eu não sugiro esse tipo de contratação, tá? Bom, já que estamos falando de contratação, temos também a contratação de funcionários, né? Essa é uma das questões de maiores custos na empresa. Sendo você autônomo ou com a empresa aberta, todos os funcionários devem ser registrados, né? Por isso que muitas empresas contratam profissionais ou estudantes em caráter de estágio, né? Como estagiários. Escolha bem seu estagiário para que este lhe atenda em suas necessidades. Se ele tem conhecimento dos programas, né? Das ferramentas, né? Porque a ferramenta é parte de um critério de escolha, tá? Se ele tem a capacidade, a formação para ocupar o cargo que você precisa. Não vai escolhendo qualquer estagiário só porque começou, de qualquer forma. Tem que ter um pouco de critério na escolha dos seus funcionários, tá? Responsabilidade com o horário, responsabilidade com o trabalho a ser desenvolvido. Então, muitas coisas aí que a gente acha que funcionário é bom, mas temos que ter muito cuidado porque às vezes não é tão fácil administrar uma equipe de tamanho razoável aí. Bom, o capital de giro. O capital de giro, antes de começar o seu negócio de forma mais independente, efetiva, é preferível que o profissional tenha uma reserva financeira para começar o negócio. Até mesmo que seja atingido o faturamento mínimo desejado, ou até atingir os lucros, né? Desejados. Mas para isso, deve-se levar em consideração a estrutura do seu negócio. Nele estão inclusos os prolabores, ou seja, os salários de remuneração fixa, assim como os gastos fixos de consumo como água, luz, telefone, internet e os encargos. Tendo calculado esses gastos físicos, alguns profissionais da área administrativa aconselham a multiplicar por seis, né? Para que o seu negócio esteja com um resguardo de no mínimo seis meses. Então, você vai fazer um cálculo de quanto você vai ter de custo fixo e multiplicar no mínimo seis meses, tá? Para te garantir aí um certo tempo. Outra questão que pode passar muitas vezes desapercebida é os gastos com os equipamentos, né? Uma lista de maquinário que você pode tomar como um plano de partida são os computadores, impressora, plotters, né? Se for o caso, scanners e principalmente os softwares, os programas, tá? São custos que não devem passar desapercebidos, principalmente se você pretende abrir um escritório onde trabalham muitas pessoas, né? As licenças são... Elas não são muito baratas, a gente sabe, né? Ainda mais quando são uma para cada máquina. As licenças estudantis são para você utilizar quando na condição de estudante. Uma vez formada, é preciso que você adquira os programas originais para que você tenha direito de utilizá-los sem correr o risco de ser surpreendido e até mesmo penalizado. Outros custos... Cadeira, por exemplo, forno, micro-ondas, fogão, cafeteira, ar-condicionado. A gente geralmente não pensa, não contabiliza, mas aí vai com dinheirinho também, né? E entre outros, que são equipamentos de apoio ao bom funcionamento do escritório, né? Quem não gostaria de uma água gelada, um café, precisa aquecer alguma coisa, né? A gente sabe como que funciona. Então, da mesma maneira que funciona no escritório dos colegas de profissão, também tem que acontecer conosco. Então, a gente tem que prever esse tipo de gasto, tá? Colocando tudo em uma planilha, todos esses cursos. Se você ainda não tem esses valores de custos, tenha uma ideia. Faça uma pesquisa de mercado, consulte os colegas, né? Pergunte aos seus professores se eles trabalham na área, além de dar aula. E monte todo um planejamento e cronograma financeiro de quanto você vai precisar. E só aí, programe quando será possível partir para a ação e abrir efetivamente o seu escritório de arquitetura, ou design de interiores, de engenharia, tá? Além do espaço físico, né? O espaço físico em si, que pode ser próprio ou alugado. O ambiente corporativo pode ser de início substituído pelo home office, tá? Pra você que está começando e deseja trabalhar sozinho, sem ajuda de funcionários, de modo autônomo, é uma boa solução. Eu mesmo conheço várias pessoas que trabalham assim e obtêm muito sucesso. Você pode suprir a deficiência do seu espaço para atendimento do seu cliente, indo até ele. Ao invés dele vir até você. Ele pode se surpreender com sua iniciativa. Ofereça-se para ir até o seu escritório ou mesmo residência. Caso não seja possível, ainda tem a possibilidade de você alugar nessas salas equipadas por pequenos períodos, apenas para reuniões com seus clientes. É uma ótima solução para esses casos. Quanto aos impostos, claro que isso não irá mudar muita coisa em relação a tributos, investimentos em equipamentos e software, né? É tudo proporcional, mas alivia na questão com os gastos também com aluguel, né? Você pode montar uma home office em sua casa, bonitinho, lógico, né? Home office só pode ser em casa, mas monte com capricho, criando um ambiente organizado e agradável. E não será necessário de início que você precise arcar com despesas de aluguel, né? É o que mais pesa também, né? Trabalhar em casa é uma tendência mundial. Aproveitar desse charme e privilégio que poucos podem ter é ter coragem. Bom, acho que eu estou falando muito, né? Então vamos passar para o nosso próximo slide aqui. Muitas vezes a gente, quando está começando, a gente não sabe aonde ir, o que fazer em algumas situações que vão se apresentando, tá? Então por isso que eu sugiro sempre você ter um orientador profissional. Depois que saímos da faculdade, ingressamos nos estágios, é sempre bom mantermos aquela famosa máxima, né? Da política da boa vizinhança. Mesmo que façamos vários estágios, é sempre bom mantermos as portas de onde passamos abertas, pois não sabemos o dia de amanhã, não é verdade? E não é só isso. Quando mantemos o bom relacionamento com os profissionais que nos contratam, podemos contar muitas vezes com a orientação deles da parte, quando nós estivermos diante de alguma situação na qual não sabemos como lidar ou como resolver. É a famosa ajudinha, ó, me dá um help, me ajuda aí, né? Ser amigo dos ex-chefes pode trazer vantagens para todos, principalmente para você. A experiência dos colegas com mais tempo na área é muito importante para quem está no início da carreira. Por isso, mantenha um bom relacionamento com o colega, de modo que ele possa vir a se tornar seu orientador ou conselheiro, né? Um guru. Assim como o professor da faculdade, ele vai te orientar para as questões práticas da vida profissional. Ninguém sai da faculdade sabendo tudo. Aliás, o gente sai da faculdade não sabendo de nada. A grande verdade é essa. É só a pontinha do iceberg. O que tem no mercado do mundo é muito mais do que as questões de como projetar. É muito mais só do que isso, né? Então, esse bom relacionamento, essa troca, logo logo no futuro é você quem poderá estar ajudando. E isso não tem dinheiro no mundo que pague, né? Você ser uma pessoa bem relacionada e que ajude as pessoas e que as pessoas te ajudem, tá? Outro ponto que é muito importante é que você tenha acesso aos conhecimentos dessas práticas profissionais, tá? As práticas profissionais, teoricamente, deveriam ser introduzidas já nos primeiros anos da faculdade. Pois essa disciplina, que faz parte dos cursos de arquitetura e também alguns dos cursos de engenharia civil, que tem como objetivo ensinar aos alunos alguns assuntos importantes sobre a vida futura do aluno. Desde as orientações básicas, do primeiro contato com o cliente, a ética profissional, até mesmo no esclarecimento da importância da elaboração de contratos, de prestação de serviços e ainda sobre a responsabilidade técnica dos futuros profissionais, procedimentos legais, dentre muitos outros assuntos. Muitas dessas práticas profissionais hoje são aprendidas durante o estágio. Por isso, você que hoje é estudante, está assistindo essa palestra, busque por estágios profissionais, mas busque por bons estágios, tá? Se o aluno ainda está engatinhando no mundo da arquitetura, primeiramente ele deve buscar por estágios profissionais e mergulhar na rotina de um escritório de arquitetura. Aprender com os colegas mais experientes, tá? É assim que se aprende. É durante o estágio, nos primeiros anos de carreira, depois de formado, que temos o contato com a vivência profissional que nos dará suporte para a nossa preparação no momento em que decidimos buscarmos nossos clientes, abrir nosso próprio escritório de arquitetura. Observe o seu chefe, veja como ele fala, como ele trata o cliente, como ele atende o telefone, como ele abre a porta. Isso é básico. E não só isso, né? Como, quais são os tipos de situações que surgem, como ele resolve, tá? Então, durante esse tempo de carreira, 10, 12 anos, desde o curso técnico, eu trabalhei e estive envolvida em diferentes escritórios de arquitetura. Então, eu pude aprender muito sobre a vivência de um profissional de arquitetura, né? O arquiteto, na prática. Foi dessa experiência que nasceu o meu e-book Projetos de Prefeitura, que eu fiz uma compilação de parte desse conhecimento, do que eu volto a dizer. Só se aprende na prática, né? Nas famosas bateções de cabeça, né? Quem nunca bateu cabeça na profissão, né? Não aprendeu nada, né? A aprovação de projetos legais, rotina de prefeitura, procedimentos padrões de elaboração de RRTs, né? De responsabilidade técnica. Só alguns exemplos de dos assuntos que não são ensinados na sala de aula, né? Muitas faculdades não ensinam, né? Então, o convívio diário com os colegas de profissão também ensinaram muito sobre as práticas profissionais. E isso também pode acontecer com você, tá? Você aprende comigo, você aprende com o outro colega, você aprende no estágio e assim vai. Essas práticas que, infelizmente, né? Como eu já disse anteriormente, muitas faculdades ou universidades, independente do motivo, não tiveram a oportunidade de ensinar aos seus alunos. Então, se não ensinou, você não vai aprender. Se não for na sala de aula, vai ser na vida prática, batendo cabeça. Ou sendo uma pessoa bem relacionada. Ao ser desligado de uma empresa, independentemente do motivo, saia com um bom relacionamento com seus superiores, né? E mesmo os colegas, né? Os colegas de mesa, de lado. Pois o mundo é muito pequeno. E uma hora ou outra, nos esbarramos por aí, né? Nas prefeituras, nos concursos. E aí, acabamos precisando da ajuda. Um do outro, né? Isso acontece muito, gente. Mais do que vocês possam imaginar. Pois ninguém sabe tudo nessa vida. E uma hora, será preciso pedir ajuda e orientação de um colega que tenha uma experiência em um certo assunto. Que talvez você não tenha, né? Então, pense nisso também. Quem é da área da construção civil sabe que, infelizmente, muitos profissionais, arquitetos, principalmente, se acham deuses, né? E, como tal, deixam o ego subir da cabeça. Infelizmente, isso prejudica demais o bom relacionamento com os colegas. E, no dia que você precisar de ajuda, as pessoas podem não querer te ajudar por conta de um mal-estar bobo, aí. Por causa de um egginho que está se sobressaindo mais do que devia, né? Então, deixe de bobagem. Estamos todos no mundo para contribuir e não para competir, né? Vamos contribuir com a sociedade para um mundo melhor. E não devemos ficar em disputas infantis. Quem é mais, quem é melhor, quem ganha mais, quem é mais bonito, quem é mais feio. Não tem essa, gente. Tá? Se você quer ter sucesso na vida, deixa as picuinhas de lado. Seja superior. Tá ok? Então, jamais fechem portas. Bom, como conseguir clientes? Uma das formas mais comuns e eficientes de conseguirmos clientes é fazer propaganda de si própria, tá? Não é nenhuma vergonha divulgar a si mesmo. Aqui no Brasil, as coisas são um pouquinho diferentes do que lá fora. As pessoas gostam de se valorizar, valorizar seu trabalho, mostrar seu sucesso de forma um pouco diferente do que acontece aqui, né? Que as pessoas têm vergonha de se valorizar, de mostrar o seu sucesso. Mas a propaganda, como todo mundo sabe, é a alma do negócio. Quem não é visto, não é lembrado. Nunca se esqueçam dessa frase. Quem não é visto, não é lembrado. Então, além das usuais distribuições dos cartões de visitas, a propaganda boca a boca é de muito valia. Principalmente se você estabelecer seu negócio em uma área onde você já é conhecido, como o seu bairro, por exemplo. Já vai espalhando na faculdade que você está concluindo o curso de arquitetura. Conte pra todo mundo. Né? Os familiares, os vizinhos, os amigos. Conte pra todo mundo, tá? Que em breve você estará disponível para realizar alguns trabalhos e logo todos saberão. Sendo assim, quando a oportunidade aparecer, eles lembrarão de você e você será procurado, tá? Sociabilize-se, esteja em contato com seus potenciais clientes, visite feiras, simpósios, reuniões, conferências. Faça networking, né? Faz amizade. Esteja sempre em contato com os tipos de cliente que você deseja ter. Mas haja de forma natural, pois ninguém gosta de vendedor chato. Na verdade, desde loja, é a mesma coisa você. Tá? Você tem que se vender, mas de forma natural e discreta. Será difícil separar sua vida pessoal da profissional, né? Então, relaxe e seja você mesmo falando do seu trabalho de forma natural, onde quer que você esteja. Se a gente tem parentes, amigos, colegas, 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 amigos dos amigos. Haja de forma natural, né? Comece com pequenos trabalhos, buscando sempre por conselhos de quem já está na área há mais tempo que você. Com isso, você pode conseguir indicações de bons profissionais da construção civil e montar a sua equipe de fornecedores de mão de obra e material. Tá vendo como vale a pena você ser bem relacionado? É uma troca. Faça parcerias. Fazer parcerias é uma forma de você colocar seu nome em projetos de grande porta. Vou apresentar logo a seguir algumas indicações de livros que vão modificar a sua mente. Assim que você terminar de ler o primeiro dos três ou quatro livros dessa sequência, você vai entender que você é quem faz a diferença quando o assunto é conquistar o cliente. Não tenha dúvidas que o cliente escolhe o profissional não só pelo serviço que ele se presta, tá? Você pode ter um site com todo o seu portfólio, você pode ser aí o big one aí, mas a pessoa vai te contratar também pelo fator pessoal, tá? O atendimento ao seu cliente vai ser o que vai ser determinante para que ele feche negócio com você. Use as táticas dos livros que eu vou te indicar logo a seguir e você obterá bons resultados, tá? Na faculdade, não é ensinado marketing, propaganda para a gente. Então, nós temos que buscar conhecimento fora de sala de aula. É o que eu sempre falo nos meus cursos. O que nós ensinamos não se aprende em sala de aula. O que você não aprendeu em sala de aula, vá buscar fora. Vá buscar com outros colegas, com outras empresas, com outros cursos, mas não fique achando que tudo que você aprendeu na faculdade é o suficiente, porque não é, tá? A forma como você vai apresentar seus projetos também muda muito do que você aprende na faculdade, do que o mercado pede, né? Utilize bastante as técnicas de passeio virtuais, imagem 3D, os diferenciais do BIM, né? Orçamento. Quanto mais preciso for, mais faça os cursos, pois isso pode, em um momento, cativar o cliente, pois a maioria é muito visual, né? E essas ferramentas de apresentação ajudam muito nessas situações de estética. O segredo, nesse caso, estará na qualidade do seu projeto e a forma da representação. Será somente a cereja do bolo, né? Não adianta você saber representar se o seu projeto não é uma grande coisa, né? Então, temos que saber aí realmente o conceito das coisas, não só as ferramentas, tá? Propaganda e marketing são assuntos muito extensos, né? Todos os tópicos, esses que eu passei, ele precisaria de um capítulo só de cada uma delas, tá? Então, nós não temos tempo para falar de tudo, mas já é uma ideia geral de tudo aquilo que eu gostaria de passar para você. Então, utilize todas as formas de exposição possível para ser visto. Crie um site, um blog, um canal onde você possa expor os seus trabalhos, tá? Hoje não existe vida fora da internet. Ponha isso na sua cabeça. Não existe vida fora da internet. Tudo, a partir desse momento que nós estamos vivendo para frente, sairá da internet. Então, sempre registre seus trabalhos em imagens ou vídeo. Isso ajuda muito na apresentação de sua experiência. Os clientes gostam muito de ver o que já fizemos enquanto profissionais, né? O que você fez para os clientes anteriores. De início, faça o máximo com o mínimo de recursos que você tiver. Porém, posteriormente, reserve em torno de 30% do seu lucro para investir nessa questão. O importante é sempre investir. Você pode ainda ter outras despesas como investimentos com desenvolvimento e registro de sua marca visual, como logotipo, por exemplo, né? Construção de sites, registros de domínio e material de expediente. Para isso, consulte sempre um profissional da área, no caso, o design, tá? Personalize seu material, deixe-o com a sua cara. Assim, você causará uma boa impressão e o cliente vai gostar, tá? Atualize-se sempre, né? O mundo mudou e é nossa obrigação acompanhar essa evolução. Quem não acompanha, fica para trás. É importante que o profissional não se acomode e esteja sempre em busca de atualização profissional, realizando cursos de pós-formação e reciclagem. Pois o mercado, sendo cada vez mais competitivo, quem não se atualizar, vai perder muitas chances à medida que ele vai sendo naturalmente excluído do mercado. Quando você perceber, quando você se der conta, você já está fora. Então, hoje, quem é da área sabe que o futuro está passando pelo BIM e quem não se adaptar a esse novo cenário correrá sério risco de perder espaço no mercado. Esse é só um exemplo, gente. Outros, como atualizações e pós-graduação, são muito importantes para ajudar na reciclagem do profissional também, né? Fora os cursos livres, que podem entrar para a lista das atividades pré e pós-faculdade, né? Nunca parem de estudar, pois as mudanças de mercado não param de acontecer, tá? Lembre-se sempre, você não aprende tudo na faculdade, ela é só o começo de tudo. O tempo de retorno, ele é muito difícil de mensurar, porque para muitos dos casos não há prazo determinado. Tudo ficará a cargo do seu desempenho, dos trabalhos realizados por você e dos resultados obtidos. Depende também do quanto financeiramente você vai investir e quantas pessoas conseguir atingir, né? Dito isso, faça sua avaliação, reflita e veja se está no momento de trilhar seu caminho solo. Nunca devemos nos esquecer que o arquiteto é um realizador de sonhos. Devemos ser conscientes e sempre ter cuidado com nossas decisões de projeto e obra também, né? Pois lidamos com os sonhos das pessoas. E isso implica grande responsabilidade. Lidar com o dinheiro alheio não é tarefa fácil de se cumprir. E muitas vezes lidamos com as finanças de uma vida toda de um cliente. Então abraço a profissão com amor, mas também com responsabilidade. Bom, um dos assuntos que mais geram dúvidas em meio aos profissionais da construção civil é saber o quanto cobrar em um projeto de arquitetura. Para o profissional de arquitetura, no âmbito de projetos, há diversas opções para definição do valor de um projeto de arquitetura. Há também muita confusão sobre como escolher a metodologia de cálculo e um segundo momento também como executá-lo. Então cálculos mal feitos podem causar prejuízos, ser subestimados ou levar a perda do contrato quando feito acima da expectativa do cliente. Não é barato fazer um projeto. É nessa hora que começam os grandes problemas. E não é raro encontrar profissionais pagando para trabalhar por falta de planejamento. Então, a prática de mercado. Segundo o censo realizado pelo CAU, o método de cobrança mais adotado é por metro quadrado da construção civil. Em torno de 35% das respostas. Principalmente entre os jovens arquitetos e os projetos de programas mais simples como residências e pequenos prédios comerciais. Você pode consultar a média de valor de serviços de profissionais em uma tabela que você pode baixar gratuitamente no site do CAU. www.caubr.gov.br Sempre consulte o site do CAU, pois lá temos muitas informações que podem nos ajudar na nossa profissão. As formas de como receber esses pagamentos são sugeridas conforme o andamento dos trabalhos. Então, veja a imagem dessa ilustração fornecida pelo site da PINI, de onde eu a recortei. Então, ela sugere valores de metro quadrado de projeto e ainda porcentagem sobre o custo da obra. A tabela também nos mostra valores para acompanhamento de obra e a forma de recebimento do pagamento desses serviços prestados. Então, sabemos que na prática os valores mudam um pouco de região para região e ainda para profissional para profissional, pois nem todos seguem os preços mínimos das tabelas desses preços estipulados pelo CAU. Então, começa a coisa a se perder um pouco, porque cada um começa a cobrar um pouco mais, um pouco menos, de acordo, na verdade, às vezes até menos, do que o estipulado pelo CAU, na padronização do CAU. Mas com essas informações, você poderá entrar para o mundo da arquitetura com um pouquinho mais de segurança, já tendo o norte ao qual se orientar. Então, todo esse conteúdo que foi passado para vocês aqui nessa palestra não é aprendido em faculdade, que é uma lástima, pois, na minha opinião, as faculdades poderiam inserir esses assuntos de modo que abrisse a mente e ajudasse no período pós-faculdade do aluno, pois isso evitaria tanta insegurança e minimizaria erros que poderiam ser facilmente evitados. Espero ter ajudado, ter contribuído no elucidamento dessas questões, do desrespeito à minha experiência e o que ela me agregou nessa questão de como abrir o escritório de arquitetura, porque eu estou sempre orientando as pessoas, os alunos, os colegas, quando o assunto é se tornar um profissional autônomo, um empresário, ou seja, trabalhar por conta. Que essas informações que eu passei possam ajudá-los a se tornar um norte para que você também possa construir a sua carreira, pois é claro que muitos outros nortes, eles virão, pois estamos todos em construção. Não sabemos tudo e estamos aqui para ajudar naquilo em que sabemos. Então, aprendemos com os colegas todos os dias, pois como disse anteriormente, ninguém sabe tudo nessa vida. Como diz o ditado, ninguém é tão sabe que não posso aprender, como também ninguém é tão pobre de conhecimento que não tenha nada a ensinar, como eu já disse anteriormente. Por isso, quem quer deixar a sua marca no mundo, se arrisca e põe a cara para bater. E aqui estão alguns dos profissionais que se arriscaram e se inventaram e estão deixando a sua marca no mundo, o qual eu indico para vocês acompanhá-los e seguindo o modelo de mente que eles têm, conhecendo o mindset deles. A Camila Porto, o Conrado Adolfo, a Ana Tex, o Eric. São só alguns dos profissionais mais reconhecidos no assunto sobre marketing que você precisa conhecer se você realmente decidiu empreender. Eu sugiro que vocês estudem esses profissionais. Ele tem muito a ensinar para todos nós. Eu aprendo muito com eles todos os dias. Então, tentem entrar na mente deles, através de seus livros. Sugiro que vocês leiam um a um, pois sei que vai mudar e muito a cabeça de vocês. Não existe vida fora da internet. Divulgar serviços, divulgar produtos no mundo offline é cada vez mais difícil se você obter sucesso. Então, mude a sua mente, conheça o perfil desses profissionais o qual eu estou apresentando para vocês. Busque seus cursos, seus livros. Tem aulas gratuitas no YouTube, em seus canais todos aí. E mudem, mudem a mente de vocês, tá? O que nós aprendemos na faculdade, né? Parte do que nós aprendemos, pouco do que nós aprendemos na faculdade, não é mais assim. O mundo mudou, tá? Mude você também. Mudemos todos nós. Tá? Então, é isso aí. Aqui estão alguns dos livros dos profissionais que eu apresentei, o livro da Camila Porto, o livro do Conrado Adolfo e os livros do qual eu havia mencionado anteriormente sobre marketing. Meu livro, Projeto de Prefeitura, que você pode encontrar na minha loja de cursos. Vou apresentar rapidinho para vocês. www.arquiteta.com.br Aqui você encontra cursos para arquitetura, engenharia, como AutoCAD, Revit, Standes, Unreal, Max, Lumion. São mais de 16 cursos com informações que você não aprende na faculdade, tá? E se você quiser assistir as nossas aulas gratuitamente, é só se cadastrar no nosso site cursosdearquitetura.com.br Faça o seu login e assista as aulas grátis, tá? Assim você vai conhecer o nosso conteúdo também. Bom, é isso aí, pessoal. Espero ter contribuído com o conhecimento de vocês. Um grande abraço e sucesso a todos. Um grande abraço e sucesso a todos.